Embaixo tem um ali Isso Tem um A Tem um A também Caralho meu dash bugou tudo mano Dei dash pra direita Entrou um A1 Caralho meu dash bugou tudo Que isso Que isso cara Que aconteceu com meu dash O boneco fez a animação Do dash indo pro lado e foi pra frente Ah É porque quem você tivesse morrido Empate empate Tamo tomando gosto Se a gente perder esse A1 já empate Demorou? E 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